E hoje, como policial rodoviário federal, quais são as atividades que você desempenha? Fala um pouco para a gente da atividade especificamente, das características do seu dia a dia, como é seu trabalho durante a semana. Fala um pouco para a gente como é que funciona isso. Eu vou falar de uma maneira bem geral, porque a gente tem muitas demandas no serviço. O serviço na pista é extremamente prático. Então, cara, surge, mano. É Dolphins é o foguete, eu brinco desse jeito. Fala assim, rapaz, aqui é Dolphins é o foguete. Às vezes a gente atende um acidente, meia hora depois, cara, aparece um QBU andando na rodovia. E QBU é doido. Parece um cara aí andando na rodovia, nu, ou uma mulher. Acontece direto. Cara, tem uma mulher aí andando aí, cara. A mulher está andando no meio da rodovia. E você tem que dar providência, velho. Você vai deixar lá para se atropelar. Então, assim, cara, é um negócio meio de doido. Eu vou falar, assim, tripel, como que a PRF funciona dentro daquilo, dentro da institucionalmente falando. Então, assim, hoje a PRF tem três coisas que eu considero que são o serviço... É o serviço básico. Aquela coisa, assim, que, cara, todo PRF é isso aí. É a questão da fiscalização de trânsito, que é de uma importância para a nossa instituição. Cara, que é das maiores urgências, porque 40 mil mortes por ano, cara, você precisa ter uma instituição que cuide da rodovia. Então, assim, a fiscalização de trânsito é a primeira coisa. O combate à criminalidade, também, de extrema urgência. São muitos crimes acontecendo, que tudo passa pela rodovia. Então, você tem que ter equipes que desempenham. E você precisa dar esse treinamento para os policiais e tal. E a questão do atendimento de acidentes. Que hoje, não sei se as pessoas sabem, mas a gente trabalha com perícia, por exemplo, dos acidentes. Então, assim, todo PRF, ele teve um acidente, ele vai lá, vai dar o atendimento, a gente tem todo um preparo para fazer, para tratar como perito o acidente. A gente chega lá, faz as medições, tarará, aquela coisa toda. Então, esse é o pilar básico, aquela coisa assim. Mas o fundamento da instituição é isso. Trabalhar com fiscalização de trânsito, combate à criminalidade e atendimento de acidentes. Dentro disso, cara, tem as outras coisas. Ah, teve uma queimada, caiu a árvore na rodovia. PRF tem que ir lá desenrolar. E tem um boi na pista. PRF tem que ir lá desenrolar. Tem alguém, um andarilho, está lá, desmaiou e tarará, pá. A gente vai lá e desenrola também. Então, assim, tudo o que acontece na rodovia federal, num tocante a trânsito, a criminalidade, diz respeito à PRF. Você está entendendo? E no Exército, Marco, a gente tem as especializações. Então, se o cara é de infantaria, ele pode fazer os cursos lá e tal. Se o cara é de artilharia, tem cursos que são mais para a área de artilharia, mas tem cursos mais gerais, tipo Guerra na Selva, PQD, que todo mundo pode fazer. E a gente costuma falar que o Exército tem vaga para todo mundo, né? Para o cara que quer ficar atrás de uma mesa ou para o cara que quer ser faca na boca. E na PRF, cara, quais são as possibilidades que existem, assim, de especialização, de atividade mais voltada para uma determinada área? Aqui é do mesmo jeito, Thiagão. Então, aqui a gente tem essas três áreas, mas a gente vê que tem policiais que são muito mais vocacionados para o combate à criminalidade, né? E tem policiais que são muito mais vocacionados para fiscalização de trânsito. Pô, tem colega meu, cara, que o cara olha e o cara diz assim, ó, esse cara está com excesso de peso no caminhão, o caminhão está muito devagar. Então, assim, você acha que tem uma expertise para determinadas áreas muito grande? É do mesmo jeito, né? Tem um cara que é caneta na caveira e o faca na caveira, a gente fala aqui, né? Pô, o bicho é caneta na caveira, ele desce a mamona. Então, assim, é do mesmo jeito que o quartel, mas hoje, pela PRF, assim, ser uma instituição que está se renovando, né? Ela que está, assim, com essa... Como é que eu vou dizer assim, cara? Porque a PRF, antigamente, ela não tinha essa visibilidade que ela tem hoje, essa importância, né? Vamos dizer assim, para a mídia, para o social e tal. Então, hoje, cara, a gente está construindo doutrinas na PRF para atender essa demanda de cursos operacionais. Nós temos cursos operacionais, mas não é uma coisa tão consolidada como, por exemplo, você vê um PQD, terra na selva, né? Um caatinga, um preque, uma força especial. Então, como que funciona antes? Normalmente, a galera ia, vinha para a PRF, fazia um curso como estrangeiro, fazia um curso como convidado numa outra instituição. Assim que funcionava. Hoje, a gente já tem alguns grupos operacionais funcionando. Hoje, a gente tem o GRR, que é um grupo de resposta rápida. Ele atua em todo o território nacional. É como se fossem as nossas forças especiais. Eles são sediados em Brasília, ficam lá. E, no caso de uma demanda específica, numa região da nação, né? Ah, pô, lá no Nordeste, os caras vão. Uma situação aqui de mais urgência, aqui no Norte, aqui no Goiás, eles vêm. Então, assim, eles atuam desse jeito. Então, ali é uma pronta operacional. O tempo inteiro, eles ficam à disposição da chefia para ser empregado em qualquer unidade, em qualquer lugar da nação, caso haja essa demanda. Você tem o choque, que é bem parecido com o nosso curso de GNO, olha, no Exército, o choque aqui, ele é voltado para controle de turba, controle de manifestação. Ah, teve uma manifestação na rodovia. Pô, aí o pessoal do choque reúne e eles vão para aquele lugar lá para conseguir acalmar a situação. A doutrina é bem parecida com a nossa, né? Aquela aplicação em linha, em cunha, enfim, as formações. Tem um pouco dessa, é bem parecido. Tem um curso de formação, o GRR hoje também tem um curso de formação. Eles têm se empenhado em montar essa doutrina, em montar um manual operacional para a PRF, para essas tropas específicas, enfim. E você, mas assim, Tiago, mas o que é comum, o que é mais comum para a gente aqui, que está na pista de proximidade, é ter, você tem os grupos que a gente chama lá, o NOI, que fica na sede, no Estado, na sede do Estado, na capital, e o GPT, que é o grupo local, né? É o Grupamento de Patrulha, de Patrulhamento Tático. Eles atuam junto com a unidade operacional, a OOP. Eles trabalham em conjunto com a OOP, cuidando do trecho ali que é da responsabilidade. Para essa demanda, não necessariamente você precisa ter um curso. Normalmente, a gente usa quem tem o curso. O cara tem um curso operacional, o cara tem essa, ele tem essa inclinação, essa vocação operacional, pô, vamos botar ele, então, vamos incluir ele no NOI, vamos incluir ele no GPT aqui e tal, para ele tratar essencialmente da criminalidade. É claro, faz fiscalização de trânsito, se for o caso, atende o acidente também, mas, via de regra, eles vão trabalhar voltados para o combate à criminalidade. Entendeu? Então, assim, Maicon, como que funciona a questão operacional hoje na PRF? Como você vê? É uma coisa que está sendo construída, né? É algo que hoje tem mais importância, né? E a gente já tem doutrinas, já tem o nosso manual para esses grupos que eu citei, para o GRR, mas, assim, está sendo construída, não tem a consolidação dos cursos nas Forças Armadas, por exemplo, como o PQD, um curso que já é de séculos, né? Que a gente já, esses cursos estão aí. Então, assim, hoje a gente está construindo. Mas, assim, cara, é tudo no maior gabarito, sabe? E a gente tem as instruções práticas, porque, assim, você, para criar uma doutrina, não é muito simples, né? A gente aqui, o nosso serviço, ele é muito específico, Tiagão. O fato de você estar em uma rodovia, o público é diferente, a demanda é diferente. Então, assim, os manuais da nossa doutrina, eles têm que ser criados de acordo com a nossa necessidade. Sim. E isso, hoje, a PRF, ela tem dado uma atenção muito grande para isso, né? E os cursos estão funcionando muito bem. E aí E aí E aí Obrigado.